Governo de Rússia e Ministro do Transporte na Comunicação, José Agostinho, já foi em uma abertura para o Congresso Nacional ICT Timor-Leste, quinta-semana. José Agostinho até tem desenvolvimento de tecnologia na informação, Lala Esteves tem que ir ao instrumento legal para o cidadão e a responsabilidade. Nós temos que ir ao cidadão de Siria, nós temos que usar tecnologias para atuar as reglas. Nós temos que ir ao instrumento de segurança para o cidadão e a responsabilidade de segurança. Nós temos que ir ao instrumento de segurança, o Ministro do Transporte e Comunicação, em minha esforço, em minha política, o Insamac desenvolve a regra uma para regularizar. E o esforço é a lei de cibercrime, depois a ciberseguridade, a boa trono é o raciocentador, e também a parte da Autoridade Nacional de Comunicações, a orienta, a Direção Nacional de Infraestrutura e Comunicações, a Siria, o Insamac, a Hala Coordenação, a Rua Justiça, o Distinto Deputado de Siria do Parlamento, o PSIC, o Insamac acelera o processo, para o tempo, e quando ele é um instrumento legal de segurança, ele regulariza o nosso cidadão, ele usa a tecnologia e ele usa a responsabilidade. Presidente da Associação ICT Timor-Leste, Abel Pires da Silva, Neberranês Amos, Presidente da Comissão e, Assunto, Infraestrutura e o Parlamento Nacional, considera que ele é necessário para criar lei de cibercrime no cybersecurity. Deputado Nebos explica, lei Nebê-Governo prepara-se e apoia-lo e tal governo Nebê-Plano, rodidade a cabo submarino fibra ótica para a Austrália, não desenvolve a tecnologia na informação e o futuro. Cidade a Fátima, Aniceto Leite, ZMN.